E no vídeo de hoje, uma tag que uma seguidora me mandou, que eu confesso que eu não conhecia. Mas ela se chama 50 perguntas em 5 minutos e eu quero ver se eu dou conta desse negócio aí. Essa é uma tag mais antiga, eu até nem conhecia, nem pesquisei muito a fundo pra ser uma surpresa mesmo. Tipo, sei, uma perguntinha ou outra que vai rolar, de resto, careca que vai mandar, careca da produção que vai mandar pra mim. Vamos começar? Tô animada. Vai ter um cronômetro e eu vou ter que responder 50 perguntas em 5 minutos. Eu adoro fazer essas coisas de tempo, vocês já repararam, né? Sempre tem suas brincadeirinhas assim no canal. O que você odeia em você? Minha teimosia. O seu peso? É, acho que 58. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Tailândia, porque eu acho incrível e eu sinto a energia do lugar só de ver a foto. A última coisa que te fez chorar? Ah, e a última coisa que me fez chorar? Não sei, eu não lembro quando eu cheguei a última vez. Acho que filme. Se você pudesse soltar no tempo, o que você mudaria? Nada. Eu não vou morrer sem... Viajar muito. Quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? Quanto tempo... Ah, depende. Mas ultimamente eu ando sendo mais rápida. Eu acho que uns... Não, uns 30 minutos. Meu quarto. Não, o quarto da minha irmã. Comida favorita? É... Comida japonesa. Comida que você não come de jeito nenhum. Hoje em dia, ovo. Música do momento. Hã? Voltam 4 minutos. Música do momento, Eastside. Vivo perdendo... Vivo perdendo tudo. Sou pisciana, esquecida. Vivo perdendo tudo. Uma frase. Juro que a primeira música que me veio na minha cabeça foi aquela... Do Seca Apagadinho. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. A primeira música que me veio na minha cabeça... Aliás, a primeira frase que me veio na minha cabeça eu não sei porquê. O último show que você foi? O último show que eu fui? Cara, de quem que foi? Ah, do Kevin. Última mensagem do WhatsApp. É... Tá, pera. Última mensagem do WhatsApp. Meu pai. Última vez que você estressou? Ah, hoje. Não, mentira, ontem. Hoje ainda não me estressei, tá de boa. Tira uma selfie e mostra pra câmera. Sério? Tipo, agora? Pera. Eu e a selfie toda torta. Uma música com a palavra amor. Amor, I love you. Amor, I love you. O que é feio, mas você acha bonito? O meu tênis novo... Que tão falando que é de astronauta. Acho lindo. Mostra a última foto do seu Instagram. Última foto do meu Instagram. Uh, pera. Foi um vídeo que eu postei ontem, pera. Esse aqui, ó. Mas a última foto foi essa. Beleza. É... Fala quanto tempo? Uma frase que sua mãe sempre fala. Eu te avisei. Eu estou? Eu estou? Eu estou? É... Estou... Nervosa. Eu sou? Eu sou? Eu sou... Determinada. Eu quero? Eu quero... Ai, faltam dois minutos e meio. Eu quero... Eu não sei. Putz, eu quero tanta coisa. Eu quero... Eu quero o quê, cara? Eu quero ser feliz. Ser amigo é? Ah, ser amigo é... Ser amigo. Não estou enganando. Ser amigo é... Ser companheiro. É... Você... Está sempre... Disposto. É difícil pensar isso rápido. Quando você morrer? Eu não sei. Quando eu morrer, morri. Não quero que fiquem tristes. Um livro. Um livro? É... Não pode ser um autor? Um livro? Tá, um livro. Amar e ser livre. Um filme? Titanic. Uma meta a cumprir de qualquer jeito ainda esse ano. Ainda esse ano, cara? A gente já está, tipo... É... Uma meta a cumprir? Hum... Putz, eu tenho várias, gente. Tá, um minuto! Até faltam quantas perguntas? Falta 20. Putz! É... Uma meta a cumprir? É... Viajar. Muito. Ainda esse ano. Queria ser uma formiga para... Para eu... Entrar na casa das pessoas escondidas. Calça ou vestido? Hã? Calça ou vestido? Calça. O que te faz feliz na TPN? Chocolate. Seja feliz ou... Seja feliz. Não tem opção. Queria ser... Um pouquinho mais alta. Queria ter... Queria ter... Hum... Queria ter... Queria ter... 5, 4, 3, 2, 1... Queria ter o quê, gente? Eu queria ter... Um teletransporte. Acabou o tempo? Respondeu 35. Respondeu 35? Ah, faltaram algumas, né? Vamos terminar só para a galera? Mas agora sem o tempo. Achei muito legal essa tag, gente. Me mandem mais tags que eu adorei. O que mais? Se eu fosse homem... Eu ia causar. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Katy Perry. Pode ser? Tem várias pessoas, mas não sei. Me veio lá na cabeça. Cerveja é? Ruim. Não gosto. Na noite passada? Na noite passada? Eu saí para jantar. Com mozão. Poderia ficar horas? Deitada, sem fazer nada. Uma careta. Seu lema? Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Morre de medo? De sapo. Eu tenho medo de sapo? Vou fazer o quê? Daria tudo para? Minha família ser eterna. Seu maior defeito que é uma grande qualidade. Eu sou muito perfeccionista. Às vezes é um defeito porque me atrapalha em algumas coisas, assim. Também é uma qualidade porque as coisas... Sua maior qualidade que é um defeito. É, eu acho que é a mesma coisa. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Tem uma blogueira gringa, Xênia. Que eu acho que ela é muito... Primeira qualidade, ela é muito autêntica. Por mais que ela siga ali a tendência, eu sinto que tem muito do toque dela nas coisas. Ela é muito antenada em tudo. Por ela ser gringa também é muito mais fácil o acesso às coisas. Então, ela tá sempre com todas as novidades, dando dicas legais. Uma terceira dela... Ah, ela é muito bonita. Que horas são? Meio dia e trinta e nove. Cinco palavras com a letra vez. Vai, você, vir, vamos, vós. Agora o meu desafio é pra vocês. Tentem responder. Façam isso em casa. Separem essas perguntas e tentem responder em cinco minutos. E aí vocês deixem aqui nos comentários se vocês conseguiram ou não que eu vou estar de olho, tá bom? Fechou a tag, acabou? Não consegui completar, mas foi muito legal. Se vocês tiverem mais tags, mesmo que sejam antiguinhas, sempre me mandem porque é muito bacana de fazer. E amei, amei mesmo. Um beijo, deixa seu like, se inscreve, ativa sininho, faz tudo aí. Tchau. Tchau.